Estás no corpo de um boneco. Quem é a Diana? Eu assumo-me como um D grande na minha deficiência e, portanto, eu sou literalmente uma artista com deficiência e a deficiência faz parte do meu statement. Na verdade, do outro lado da dança, eu queria trazer este lugar de o que é que está para além da dança, o que é que está para além do meu corpo, o que é que está a acontecer dentro do meu corpo para aquilo acontecer. A homoplata está a rasgar, o corpo está a partir. Não vai mais, vou cair. As pessoas querem ver coisas bonitas. Sou muito crua, vê-se tudo. Nas minhas peças vê-se tudo. E eu pus para se ver tudo ainda mais. E depois eu trabalho sobretensão. Então, a sobretensão da opressão dos corpos, de forma que eles comportam, são jogos de opressão. E isto acontece todos os dias. E é quase como qual é o teu olhar enquanto cidadã, que tu olhas para uma situação de violência e escolhes não ver. Eu trago isso para aqui. Tu aqui não tens escolha. Vês? A tua escolha é sair. Eu acredito que no setor ainda não estamos num lugar justo, porque ainda estamos a falar de nichos, ainda estamos a falar de incluir, ainda estamos a falar de dar acesso, e depois estamos a falar de um lugar de tocnismo, que é, tu representas já uma coisa. de quem é que te está a pôr ali, e de que forma é que esse lugar que te estão a pôr é um lugar justo. e que você está a pôr ali.